Fala galera, beleza? Paulo Oliveira, NA Pintura, estamos fazendo a pintura desse muro ai, vou dar um foco ai para vocês verem. Eu estou usando aqui uma pistola RX80, um bico 517 da Titan, estou usando essa criança aqui, uma Titan 400 Impact, beleza? A cor é janela indiscreta, é um tom puxado por rosa, beleza? Então bora lá então, segue ai! Tchau! 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 Tchau!